E aí E aí E aí E aí Veja só Esse é o gato preto de Jimmy Veja só o que que ele faz com esse ratinho Surpresa Ele brinca com o rato Até a morte O nome desse título é Brincadeira Mortal Estrelando Tito, o gato preto de Jimmy Enquanto Jimmy O seu dono Dorme tranquilamente Tito Brinca com o seu ratinho Quanto tempo será que esse ratinho irá aguentar Brincando com esse gato? Veja só que velocidade É incrível como o gato consegue brincar com seu almoço durante tanto tempo. Ele leva seu ratinho com a boca até o colchão Tito 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 Obrigado. É legal ter um gato ágil do que ter um gato preguiçoso que é Nilton. Bom, enquanto o Ratio estiver energia, ele terá vida, mas quando ele ficar cansado será o almoço de Tito. Obrigado. 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 Obrigado.